De olhos abertos, centrais de vigilância vão em breve estar de olho em tudo que acontece em alguns pontos da cidade. A central vai controlar o trânsito de Campo Grande e ainda monitorar os locais onde há maior número de violência, como roubos e furtos. Este é o antigo prédio da Agetran, perto do Horto Florestal. Você já deve ter visto ele assim, todo destelhado e até se questionado por que um imóvel público está nesta situação. Aqui será instalado o Centro de Controle Operacional do Trânsito de Campo Grande. 220 semáforos que serão trocados por equipamentos mais modernos vão ser controlados no centro. O sistema semafórico aqui em Campo Grande já tem uma certa idade. Então você tem que ir dando mesmo uma manutenção, você tem que dar uma melhorada. Você tem controladores hoje que são mais inteligentes, eletrônicos, que são mais inteligentes do que os que a gente tinha. Nós já trocamos boas partes, mas ainda tem muitos a serem trocados. Nós temos colunas com braços que já são muito velhas, já estão no processo de ferrugem. Você já tem que substituir isso aí a própria parte do grupo focal. Antigamente se usava as lâmpadas incandescentes, que gastavam muito mais energia. Agora a gente está usando muito LED. No prédio ficará também o controle de câmeras, que devem começar a serem instaladas ainda este ano, para monitorar o trânsito da cidade. Os primeiros pontos já foram escolhidos. O equipamento ficará na Avenida Afonso Pena, uma das vias de maior fluxo. Os outros pontos são Mato Grosso, com Via Parque, Rua Ceará e região do Soter. Você vai conseguir daqui da sua base saber o que está acontecendo lá no cruzamento, por exemplo, em frente do shopping, lá na Afonso Pena com a Furnas. Se aconteceu um acidente, se você tem algum tipo de problema, que você precisa de repente botar um agente de trânsito lá rapidamente, ou ter um problema num semáforo. Então você tem esse monitoramento em tempo real. O objetivo dela não é você flagrar o motorista e multar o motorista. Não, não é isso. Na verdade é você monitorar para você ter agilidade no atendimento. As imagens ficarão gravadas por um tempo. E assim como já funciona com as fotos dos radares e câmeras de segurança de comércio e residência, poderão ser usadas em processos de acidentes de trânsito. Em um outro projeto da Prefeitura, em parceria com o Ministério da Justiça e que também prevê o uso de câmeras, serão instalados 28 equipamentos em pontos da cidade onde o problema é a violência. Como na região central, onde se concentra o comércio de Campo Grande e tem grande fluxo de pessoas. A população deu a opinião sobre o projeto. Eu acho muito importante, né, para evitar assalto, né, que a pessoa assaltou e ela está sendo monitorada, né. Eu acho uma boa, porque é o melhor, não tem outra opção. É como mostrar uma pessoa que, se não viu a câmera, está mostrando, ela não vai poder se recusar. Se ele cometer um assalto? Vai ter que cumprir, que está mostrando a pessoa, ele não vai poder falar não. É bom para a nossa segurança, mas é tirar um pouco da privacidade das pessoas, né. As câmeras vão funcionar como esta, que monitora os movimentos no shopping nos altos da Avenida Afonso Pena. O equipamento ajudou a solucionar um suposto estupro em agosto do ano passado. Uma adolescente disse ter sido violentada em frente ao shopping, mas as imagens mostram a presença da polícia no local e horário em que o crime teria acontecido. E ajudaram a provar a falsidade. As câmeras de monitoramento do trânsito devem começar a ser instaladas em 30 dias. As de segurança ainda não tem data marcada para a instalação.